Acabo de chegar em São Paulo de um voo do Rio de Janeiro, um voo de 45 minutos. E eu vou ficar nessa fila aqui, acho que mais de uma hora pra pegar um táxi. Olha o tamanho da fila. Vai até aquela porta ali, ó. E o pior é que a fila não anda. Eu já tô aqui há mais ou menos uns 10 minutos. Ainda continuo na fila. Já se passaram 15 minutos. Andei metade dela. Só. Agora olha como é que ela tá pra trás. Finalmente cheguei aqui na ponta da fila. Mas olha o final dela, como é que tá agora, ó. Tá lá no... Olha que absurdo.